E se você gostou desse vídeo, desse projeto, desse vestido, já deixa o like e agora vamos lá para os materiais para esse vestido. Só lembrando que eu faço as peças em miniaturas, mas você pode fazer para o seu tamanho. É só seguir o passo a passo da mesma forma, fazer toda a quantidade de pontos para o seu tamanho e repetir o padrão de pontos para o teu tamanho. Nada justifica você se limitar a fazer uma peça só em um tamanho determinado. Faz do teu tamanho, o jeito que você quiser, que você é livre. Ninguém manda em você. Então vamos lá. Materiais para esse vestido. Linha da sua preferência, fio de crochê da sua preferência. Pode ser Cleia, Clara, Anne, Camila, Carla. Fio de pensamento, se você quiser, você pode fazer esse teste com o fio que você preferir, tá bom? Então, só uma coisa, eu aconselho que para esse vestido você use um fio um pouco mais grossinho, tá? Não vai para o fio Clara nem para o fio Cleia, que são fios muito torcidos. Utiliza um fio um pouco mais grosso, como o fio Camila, que é um fio um pouco mais fofinho. Utiliza o fio Anne, que é um fio mais grosso, Camila Fashion, o Clara Modas e por aí vai, tá bom? Cleia 5 talvez seja uma boa opção, se você preferir. E trabalha com esses fios um pouco mais grossos, tá gente? É uma boa opção, uma excelente opção para você que quer fazer essa peça e está começando. Eu, qual a quantidade, Cleia? Bom, vamos lá. Para um tamanho entre o 38 e o 40, que é um tamanho P, eu diria que você vai precisar de pelo menos uns 3 a 4 novelos, tá? Lembra sempre de comprar um novelo a mais, porque nem sempre os novelos vem com aquela quantidade que a gente espera de linha. E aí você compra um novelo a mais e já deixa de reserva. Qualquer coisa, depois você volta na loja e pede para trocar por outra cor. E se a loja for conversando, a gente se entende, tá bom? Para um tamanho M, entre 4, mais ou menos uns 4 novelos, não sei a gerar dos 4 não, tá? E para tamanhos maiores, entre G e GG e tudo mais, um tamanho acima aí, pode colocar os 5 novelos. Por que eu estou dizendo 5 novelos? Por causa de dois motivos. Para quem é tamanho G, a medida, a largura é maior, tá bom? E o comprimento talvez nem sempre seja maior. Mas pela questão da largura, você tem que ver se a pessoa é mais alta, se a pessoa é mais baixa e adaptar, mas ajustar. Ajustar nessa medida aí. Mas eu acho que com essa quantidade, de 3 novelos para um tamanho P, em 36 e 38, entre 4 novelos para um tamanho M, entre 40 e 42 até o 44, e de 4 a 5 novelos para um tamanho G, entre o 46 e o 48 até o 50, mais ou menos, que é a medida, a quantidade mais ou menos razoável. A agulha indicada pelo fabricante e o par de bojo que você for comprar lá no armarinho, tá bom? Dá para comprar tudo no mesmo lugar, não precisa se preocupar com isso. Com relação ao par de bojos, quando você for comprar, por amor de Deus, procura bojo para biquíni cortinão, que aí vai ser mais fácil de você encaixar nessa peça aqui, tá bom? Por que eu estou falando do bojo cortinão? Por causa do formato que ele tem, que já tem aquele formato triangular, que vai encaixar perfeito na peça e não vai te dar trabalho depois. Não vai te dar aborrecimento depois, tá bom? Então, compra o bojo cortinão, que vai ser uma excelente opção para você. Mais uma dica com relação a esse vestido, para você que está querendo fazer ele, para você que já começou a fazer a mostinha de pontos, é com relação às medidas. A medida do bojo é a medida do seu bojo que você vai comprar lá na loja, tá bom? Então, você vai se basear por ela. Uma dica importante, quando você estiver fazendo o bojo, deixa sempre passando duas carreiras do crochê, sempre a mais que o tamanho do bojo. Não deixa a medida exata, só o acabamento passando, não. Deixa duas carreirinhas a mais, porque aí, se o bojo não ficar muito grande, aí ele vai ficar bem encaixadinho, todo certinho no lugar, tá bom? Com relação a essa pala aqui, que eu vou explicar para vocês. Essa pala que ele tem aqui, gente, vocês vão notar que ela vem até aqui, mais ou menos na lateral. É onde a alça cruza nas costas e ela prega nas costas, tá bom? Tenta fazer essa parte aqui em ponto alto duplo, se você está usando um fio mais fino como Camila, ou Camila, ou Cléa 5, tá? Tenta fazer em alto duplo, que aí você vai ter essa altura completa. Na minha peça, na minha altura, eu só fiz com cinco casinhas, mas aqui no meio ela tem sete, tá? Então, aumenta uma carreira a mais da forma como eu fiz, depois você volta diminuindo. Outra coisa, para quem tem o tronco curto, essa parte aqui, ela é importante que você faça, mas lembra de quando você estiver fazendo, você calcular o tamanho dessas casinhas aqui, para que ela não fique desproporcional, para que essa carreira aqui não fique, essa barra que dá, não fique muito abaixo de onde é para ser. Por causa desse decote que tem nas costas aqui, tá vendo o tamanho do decote? Esse desenho da saia começa exatamente quando termina. Então, toma cuidado quando você estiver fazendo, para não deixar essa carreira muito comprida, não deixar essa parte da pala muito comprida, e o decote das costas não ficar muito abaixo, tá? Com relação à saia, medida do quadril, como essa saia vai dar largura aqui, por causa dessas nesgas, desse padrão nesgado, toma cuidado quando você estiver fazendo aqui, para que essa parte aqui das costas não fique muito folgada. E sim, ela pode ficar folgada assim, e pode começar a cair para trás. Como você vai estar fazendo com o fio mais pesado, com o tempo que você vai puxar essa peça para baixo, a minha dica é, deixe isso aqui mais justo, tá? E aí, a sua peça, por mais que ela peze, ela não vai passar de onde é para passar. E aí, você vai dando largura aqui, até dar a largura do quadril que você quiser, que tenha a sua peça, tá bom? Eu acho que as dicas que eu tinha com relação a esse vestido era isso. Sim, com relação às alças, já ia esquecendo. A alça cruzada, ela tem duas vantagens, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é o efeito bonito, que ela fica nas costas, a sustentação, e a desvantagem é justamente o fato dela ser cruzada. A quantidade de carreira, de correntinha que você vai precisar para fazer, ela é bem, bem, bem maior mesmo, tá bom? E não acontece o que você faz. Se você veste entre o 38, entre o P e o M, tem o seio pequeno, então pode fazer a alça cruzada mais fininha. Agora, se você tem seios fartos, minha querida, abusa da largura dessa alça, porque mesmo com o bojo, às vezes, o decote vai tender a descer um pouco, o peso dos seios pode fazer com que o decote desça um pouco, e aí você não vai querer que apareça o que não quer, né? Então, pensa nisso não, o que você tiver fazendo. Eu acho que com relação à dica de materiais, tudo mais, era isso. E tem que tomar cuidado, alinhe a agulha de costura para pegar o bojo, e é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido suficiente para completar o primeiro, que não tinha, estava sem som. Queria pedir desculpa mais uma vez, foi um problema de edição, eu já vou ter que editar o vídeo de segunda-feira, que já estava no ar, porque infelizmente, quando a edição foi terminada, quando eu vi agora, eu editei, eu vi o vídeo, mas quando eu subi para o YouTube, estava sem áudio o início do vídeo, e agora já estou reeditando ele para a gente ter acesso, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, e agora sim, até o próximo vídeo.